Votos contra a censura, contra 216 a favor. Lembrando que esse número não é um número real. Pode sim alguns deputados traírem, porque tem muita gente que não tem palavras. São... Ah, não dá nem para falar o nome aqui, né? São nojentos, tem muito deputado aí que são nojentos. Eles vão provavelmente mudar o voto como fizeram ali na presidência do Senado, né? Muitos declararam o voto ao senador Girão, Girão, Rogério Marinho, né? E no final acabaram mudando seus votos. Então vamos aguardar, vamos esperar até amanhã, que na verdade pode não ser amanhã, né? Mais uma coisa nojenta acontecendo. Lira deve reunir líderes para avaliar e adiar a votação da PL e da censura. Qual o intuito de adiar? Para conversar com os deputados, como o povo está fazendo, né? O povo está lá conversando e convertendo esses votos para o lado verdinho na teoria, né? A gente precisa dos votos na prática. Na teoria, dá 241 para a liberdade e 216 a favor da censura. Que assim continue. Falta... Parece que 30 e alguma coisa de votos, né? 30 e poucos votos. Não sei se é 270, se é 257, para fechar aí a votação. Na verdade, são 513, né? 513 deputados. Então, é necessário 256 mais 1. É 257 votos. Então, a gente precisa de mais 15 votos. 15 não, 16 votos. Enquanto eles precisam de 40, né? Então, está mais próximo para a gente do que para eles. Na teoria. Tomara que isso se concretize na prática. E que o Lira não consiga adiar essa votação mais, né? Porque quem queria adiar semana passada era a oposição, né? Foi uma luta para adiar. Conseguiram adiar para agora. E agora eles querem adiar. Uma safadeza tremenda, né? Uma coisa nojenta, né? Para não falar outra palavra aqui. Vou ficando por aqui. Deixa aí sua opinião. Se inscreva no canal. Deixa também o like.